Música Salve nação azul, eu sei que já estava todo mundo aí esperando a quarta live do presidente Sérgio Santos Rodrigues, a gente até pede desculpa, atrasamos um pouquinho porque tem uma notícia que acabou de chegar hoje, anúncios muito importantes aqui na live, não é isso, presidente? Boa tarde, Sérgio, boa tarde, Hélio Ei Ju, ei Hélio, alô, torcida do Cruzeiro já passei meu gel aí, todo mundo já conferiu essa semana no Twitter, no Instagram, produto oficial do Cruzeiro atendendo a pedidos também estamos aqui com a jaqueta do Cruzeiro a camisa polo do Cruzeiro então, só material bonito aí da Adidas à disposição nas lojas do Cruzeiro para todos vocês, é isso aí Ju trazamos um pouquinho, mas vamos dar motivo daqui a pouco É isso aí, Sérgio e aqui no estúdio a gente está apresentando sem máscara, presidente, você tem usado máscara? Claro, a gente está muito preocupado com essa pandemia também quem vê minhas fotos na toca, a presença a gente está sempre de máscara e hoje aqui, só aqui, que a gente para poder falar para vocês e às vezes para tirar foto com as pessoas que eu recebo aqui, a gente tira porque eu falo, infelizmente, de máscara, acaba ficando todo mundo igual, mas para quem quiser conferir no Facebook, nós temos a câmera 360 graus, vai mostrar que todo mundo aqui ao redor está utilizando máscara a gente tem álcool em todo lugar aqui a gente se higieniza o tempo inteiro então, o cuidado que a gente tem é muito grande aqui o tempo inteiro a gente recebeu várias pessoas bacanas aqui essa semana e algumas pessoas comentaram Sérgio, você está tirando foto sem máscara? é só para tirar foto, gente, o tempo inteiro as reuniões são feitas de máscara e todo o cuidado é tido com o coronavírus, não vamos brincar com isso isso aí, e as lives, elas têm tido bastante repercussão você consegue falar para a gente um pouquinho dos números da live da semana passada? Ju, mais uma vez Trente Topics no Twitter como sempre, a gente tem começado cada vez mais também com mais usuários, seja no YouTube, seja no Instagram o número de interações, se a gente pegar a primeira live, a gente impactou no total 1 milhão e 80 mil pessoas aproximadamente na terceira ontem, já eram mais de 2 milhões de pessoas impactadas de uma forma geral em todas as redes sociais ficamos de novo entre os vídeos mais vistos do YouTube e acho que também pelo apelo emocionante que a gente teve aí da Salomé foi um sucesso retumbante tocou o coração da maioria da torcida do Cruzeiro as mensagens que a gente recebeu realmente foram muito positivas muito bonitas os colaboradores que trabalharam com a Salomé relataram a alegria que certamente ela não está no meio de nós mas está sentindo onde quer que ela esteja por ver a sua homenagem que eterniza a Salomé Sérgio, então agora vamos dar uma repassada na sua semana ontem você recebeu alguns colaboradores para um café conta para a gente um pouquinho desse encontro Ju, foi sensacional esse encontro porque realmente a gente tem a oportunidade de conversar com aquelas pessoas que fazem parte da história do Cruzeiro isso é sensacional eu falo que qualquer pessoa que está aqui dentro da sede hoje ela tem a mesma importância para a gente que tem o Léo que tem o Fábio que tem o Cabral que tem o Moreno que tem nossos jogadores um time de futebol ele começa como uma grande organização fora de campo e quando a gente consegue conversar com essas pessoas de perto a gente entender a história delas isso é muito positivo porque elas tem muita sugestão elas tem muita coisa boa para dizer do Cruzeiro então ontem a gente recebeu vamos ver se minha cabeça está boa vou partir da direita para a esquerda assentou do meu lado Luciene depois a Bianca depois o Rafael que entregou os kits para os sócios com mais de 15 anos depois a Maria Aparecida do outro lado vem a Mariane que recebe todo mundo aqui a Thais, a Tainara e no final o Max da TI conversaram com a gente desses oito quatro foram jovens aprendizes no Cruzeiro ou seja já tem uma história muito grande aqui dentro a Luciene por exemplo ela entrou aqui como auxiliar de serviço geral do clube e hoje trabalha no departamento fiscal na parte de CMS nossa então é o nosso objetivo valorizar esse colaborador é o nosso objetivo qualificar esse colaborador para ele entrar no Cruzeiro e ficar com a gente para sempre então foi muito positivo eu agradeço esses oito e relatei mesmo algumas pessoas que vieram aqui foram atendidas na secretaria falaram como é bom ser atendido por essas pessoas o Rafael como eu expliquei aqui foi muito elogiado a forma como ele entregou o kit para esses torcedores que foram homenageados por estarem há 15 anos ininterruptamente no programa do sócio torcedor isso reflete o valor do novo Cruzeiro as pessoas que estão felizes em propagar esses valores em chamar todo mundo para poder construir o novo Cruzeiro então esses encontros serão semanais toda semana a gente vai fazer questão de receber de 6 a 8 colaboradores não pode ser mais que isso infelizmente para poder ouvir as suas histórias ouvir as suas sugestões e tem certeza que cada coisa que eles falam é um tijolo a mais no nosso muro de construção e essa semana você recebeu também um Cruzeirense ilustre Vitório Medioli a quem você fez questão de homenagear conta para a gente também um pouco desse encontro foi muito bom e é muito bacana porque os elogios nas redes sociais foram unânimes Vitório Medioli ele começa como um grande italiano assim como o Cruzeiro tem uma origem italiana a parceria que ele tem com o time mais vitorioso eu não tenho dúvida nenhuma que a equipe esportiva em termos percentuais mais vitoriosa de todo o esporte eu já li um livro muito bom que chama Legado que conta a história dos All Blacks do Rugby acho que salvo engano eles tem 86% de vitórias se a gente for pegar a assertividade do Sada eu acho que ganha o Sada já merece um livro como a equipe mais vitoriosa da história do esporte coletivo sem dúvida nenhuma então eu fiquei sabendo infelizmente que assim como acabaram de fato com o atletismo e a gente vai voltar junto com a Bem Protege com o nosso patrocinador chegar até a cogitar acabar com essa parceria também infelizmente em gestão passada mas isso aí graças a Deus está superado conversamos com o Vitório o vídeo que ele fez foi muito positivo falou em ampliar essa parceria e é isso que o Cruzeiro quer Vitório nós somos grato a você somos grato pelo trabalho que você faz você também passou pelo momento mais difícil do Cruzeiro ainda que por 15 dias mas foi fundamental a sua presença aqui então nosso muito obrigado o Cruzeiro Esporte Clube fazendo jus ao nome Cruzeiro Esporte Clube nosso muito obrigado a você Vitório Medioli por essa parceria tão profícua e por todo o trabalho que você faz por nós tenha certeza que nós somos parceiros vamos continuar juntos nessa caminhada vitoriosa sem dúvida nenhuma E na manhã de hoje você recebeu lá na Toca da Raposa dois outros parceiros e amigos do clube o Pedrinho Lourenço do Supermercado BH e isso vai totalmente a favor do que você tem falado uma relação diferente com os parceiros do clube fala pra gente também um pouquinho sobre isso Ah, eu liguei pra ele e falei ô Pedro hoje já é dia 18 o assinador eu já vou falar nem vou deixar a Ju perguntar acho que pouca gente pegou a forma como a gente tweetou a gente foi e colocou no nosso Twitter teremos o novo patrocinador qual a sua aposta? e aí obviamente todo mundo agora já pode saber o Cruzeiro foi procurado por 10 empresas aproximadamente que são plataformas de apostas e querendo patrocinar o clube oferecendo alguns valores só que conversando com a nossa torcida entendendo a nossa torcida e sabendo como eu sempre falo do engajamento da nossa torcida pra fazer a construção do novo Cruzeiro que vai ser importante que ela esteja do nosso lado esteja do lado dos nossos parceiros o que nós fizemos? nós resolvemos fazer a nossa plataforma então a gente conseguiu fazer uma parceria com uma empresa que garantiu o mínimo que todas as outras nove empresas também estavam garantindo a gente pegou o maior valor dela e além disso agora nós vamos ganhar também na parte variável ou seja pegamos uma grande plataforma temos um alto mínimo e vamos ter um variável muito grande a partir do momento que vocês torcedores cruzeirenses engajem com a gente só que é claro que tem que ter uma pitadinha de mistério também amanhã nós vamos soltar tudo pra vocês a respeito dessa nova plataforma como vocês vão engajar e como vocês vão fazer o Cruzeiro ganhar cada vez mais com isso e além disso surgiram mais duas outras boas novidades hoje ainda a gente tem um compromisso muito grande quando a gente fala do novo Cruzeiro com fora de campo e um desses compromissos é a gente poder dar uma boa estrutura de trabalho para os atletas quem viu quando eu estive visitando a Toca 2 e falei para os atletas olha resolvam dentro de campo que fora de campo a gente vai trabalhar dia e noite vai dar literalmente sangue se precisar para dar uma boa estrutura para vocês então isso faz parte além de formar boas equipes também de fazer uma boa infraestrutura e aí hoje eu quero agradecer aqui ao Gabriel e o Luiz Severo grandes cruzeirenses a sala deles a Javi lá lá tem arte do camaleão que todo mundo gosta tem troféu tem réplica tem camisa então o Gabriel Luiz Severo da Castelar Acabamentos e o Arthur do Orçamento Melhor fechamos com essas duas empresas hoje uma ótima parceria que vai poder propiciar uma ótima reforma nas Tocas 1 e 2 mantendo então esse compromisso nosso de fazer com que o Cruzeiro seja grande em todos os aspectos todo mundo sabe que a nossa Toca 1 daqui a pouco nosso centro de formação Felício Brandi já recebeu Seleção Brasileira que a Toca 2 quando foi lançada em 2003 era uma referência nacional esses centros de treinamento continuam bons? sim mas podem ser melhores e podem ser referências esse é o nosso compromisso nessa gestão também então obrigado a esses parceiros do Orçamento Melhor e da Castelar Acabamentos em poder acreditar nesse projeto pode ter certeza que a gente vai fazer dos nossos centros de treinamento referências novamente e acho que isso mostra eu gostei da palavra que o Gabriel falou comigo credibilidade falou Sérgio a gente está indo com vocês porque a gente vê na nova gestão do cruzeiro credibilidade para a gente poder investir então a gente quer participar da construção do novo cruzeiro junto com vocês muito obrigado então Gabriel, Luiz Severo e Arthur excelente notícia Sérgio eu estou gostando de ver nossa média está boa quarta live quarta parceria mas não me enrola você falou que vem um craque por aí quem chega? é a gente não brinca em serviço não viu Ju eu achei muito bacana viu porque desde que a gente colocou isso ontem à noite eu acho que a gente mexeu com as redes sociais e o que me deixa mais feliz quando eu vejo alguns comentários dizendo gente há pouco tempo atrás o problema do cruzeiro era dívida era polícia era diversas outras coisas hoje não hoje quando a gente fala de cruzeiro é o que vai vir de bom o que a gente pode esperar desse novo cruzeiro então vamos soltar um vídeo aí primeiro daqui a pouco a gente vai poder falar sobre esse craque o que vai vir de bom o problema técnico vamos voltar tivemos um problema técnico aqui assim que é bom quando tem muita gente querendo ver quando tem muita curiosidade vamos voltar nosso vídeo de novo que o vídeo é emocionante toda hora que eu começo a ver ele eu já fico arrepiado aqui de alegria roda o vídeo e aí Eu participei. É, gente. A gente ia falar de um craque, mas não é um craque, né? É uma lenda. É o príncipe. É o grande Dirceu Lopes. A gente teve muita expectativa e aí algumas pessoas internamente, quando a gente foi conversar, nossa, mas o pessoal está esperando um grande reforço para o time. Falei, gente, calma, esse reforço para o time, ele vai chegar ainda. Mas a gente está falando agora de uma organização do Cruzeiro e quando a gente fala de craque, nós estamos falando simplesmente do maior jogador da história do Cruzeiro, sem dúvida nenhuma. A gente divulgou aí, o Dirceu Lopes esteve comigo essa semana, a gente bateu um papo e eu falava o tanto que o Dirceu pode ser importante na formação do Cruzeiro. Então, a gente está trazendo ele para a nossa equipe de forma fixa, para fazer parte da construção do novo Cruzeiro. Dirceu Lopes vem para a base do Cruzeiro, ajudar a gente na coordenação desses atletas, na integração das equipes. E acho que isso é fundamental. Acho que todo o processo de construção, ele precisa de ex-ídolos. A gente já tem o Luiz Fernando Flores, já tem o Célio Lúcio, já tem o Leandro Guerreiro. Enfim, temos diversos nomes aí que atuam junto ao clube hoje. E eu me lembro muito quando eu perguntava ao David, que está aqui com a gente, nosso diretor técnico. David, você não tem uma estatura tão alta e fazia muito gol de cabeça. Ele falou, Sérgio, isso era a base. O Santos sempre fez isso, sempre trabalhou. Quem me ensinou a cabecear foi o Pelé. Então, um cara do talento do Dirceu Lopes, do carisma do Dirceu Lopes. Essa semana, uma frase, um adjetivo que a gente usou para ele, foi muito bem repercutido. O mestre da gentileza, Dirceu Lopes, poder estar com a gente. Vocês não tenham dúvida nenhuma que isso para nós é um prazer muito grande. Então, torcida, fique calma. Muita gente falando, Sérgio, tem que falar do jogador. Falta mais de um mês para começar o campeonato. Esses jogadores estão, sim, engatilhados. Vão chegar no momento certo. Podem ter certeza que nós estamos muito atentos a isso. Mas para nós é um prazer poder falar disso, porque a nossa base vai ser o celeiro de tudo. Junto com ele também, estamos trazendo o nosso novo diretor de base, Gustavo Ferreira, que é um ex-jogador, que foi campeão da Copa do Brasil pelo Santo André, foi supervisor geral de formação no Ceará. Tem curso tanto na área técnica como de gestão, tanto na FIFA, quanto na CBF, como na Federação Paulista e na Universidade do Futebol. Então, assim, a gente segue o nosso critério técnico para poder ocupar cargos dentro do Cruzeiro. Pessoas que têm experiência prática, que têm experiência teórica, enfim, que podem contribuir. E ninguém melhor do que ele para isso. Então, eu acho que eu só errei na palavra. A gente não trouxe um craque, a gente trouxe uma lenda, a gente trouxe o príncipe, a gente trouxe o craque. Dirceu Lopes, muito obrigado, bem-vindo. É um prazer para nós ter você participando desse novo Cruzeiro. Isso aí. Depois dessa honra de ter o Dirceu Lopes entre a gente, podemos ir para as perguntas, Sérgio? Oi. Vamos para a pergunta, pode falar. Vamos para as perguntas, tá. Então, vamos lá. A primeira pergunta... Pera aí, Ju, 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 Ju. Calma. A gente vai passar para as perguntas, mas antes das perguntas, eu tenho que explicar porque é que foi atrasada a nossa live hoje, né? Foi fechada há pouquíssimo aqui, há uma hora praticamente também. Também uma expectativa, eu acho, dos grandes torcedores. Eu vi que isso na mídia foi falado muito. Está de volta ao Cruzeiro o nosso Marco Antônio Laje. O Marco Antônio Laje hoje passou a tarde aqui e a gente afinando como que vai ser o trabalho dele junto conosco. E o Marco chega para uma tarefa que para nós é muito cara, muito especial. Ele vai ser o CEO do Instituto Palestra Itália, que a gente sempre falou que é uma construção que a gente fez com muito carinho para ter uma parte social, uma parte histórica do Cruzeiro, né? E doamos o Instituto Palestra Itália para o Cruzeiro e hoje deixando ele apto a receber recurso incentivado, a poder fazer diversos projetos muito legais. Então, hoje a gente convidou o Marco, o Marco aceitou, está vindo para esse projeto junto com a gente, vai ser um projeto também responsável para tocar o nosso centenário, que também é uma coisa muito importante para nós, dentro de diversos outros assuntos. E um deles também, sem dúvida nenhuma, que todo mundo pergunta. E o museu, o Memorial do Cruzeiro? Vou contar para vocês, o Marco Antônio Laje hoje me prometeu que ele saia ano que vem. Então, quem quiser cobrar agora é só procurar o Marco Antônio Laje, hashtag lá no Twitter, no Instagram, cadê o museu Marco Antônio Laje, que ele me prometeu que vai sair. Marco.Laje, arroba o Instituto Palestra Itália.com.br. Vamos cobrar dele isso aí, eu já falei com ele que ele tem essa tarefa árdua. E também, de forma muito feliz, uma funcionária maravilhosa do Cruzeiro, de muitos anos, que todo mundo é apaixonado com ela, que esteve aqui, que adora essa parte. Rita de Cássia também retorna para o nosso Instituto Palestra Itália, para ajudar a tocar essa parte histórica e social nossa. Não tenho dúvida que esses dois, junto com todo mundo que vai trabalhar agora no Instituto Palestra Itália, vão tornar a grandiosidade que o Cruzeiro precisa nessa parte social. Eu sempre destaco a parte da responsabilidade social que um clube de futebol tem. Então, o Marco Antônio Laje vai ser o nosso maestro. Rita, bem-vinda. Então, prometi um craque, já falei três craques que estão de volta aqui para esse grande projeto que a gente tem, que é a construção do novo Cruzeiro. Aqui, primeira vez que eu cheguei, no primeiro dia que eu cheguei, fiz uma apresentação e falamos algumas frases aqui, e uma delas que chama a atenção é do Alex Ferguson, que foi técnico do Manchester United, que a gente fala que o clube, antes de ser um bom clube, tem que ser uma grande organização, ele tem que ser grande fora. Hoje de manhã, inclusive, me mandaram o vídeo de um repórter, o Edu Panzi, da 98, falando uma coisa que eu achei muito interessante, dizendo que o que trouxe o Cruzeiro para a situação em que ele chegou, que nós vamos sair dela, foi extra campo. Foi a palavra que eu gostei que ele usou, a avacalhação extra campo. Foi isso aí que levou o Cruzeiro para onde ele foi. Então, é por isso, torcedor, que vocês precisam entender. A gente está aqui, a gente esteve no Cruzeiro há muito tempo, a gente estuda a gestão do futebol, a gente precisa organizar o extra campo. A cada nome que a gente anuncia, a gente vê retorno muito bom. Pegamos agora, essa semana, também o nosso mago das redes sociais, o dono da câmera 360 graus do Facebook, André, que teve também uma grande repercussão positiva, que vem também junto com o Marco Antônio Laje para nos ajudar. Então, quando a gente organiza esse time fora, a gente está preparando para ganhar dentro por muito tempo pela frente. Podem confiar nisso, confiem na gente, que esse time fora vai ajudar a construir esse time dentro, e dentro de campo e fora de campo, a gente vai dar a mão, vai subir para a Série A e vai construir um novo Cruzeiro. Bem-vindo, Marco Antônio Laje, bem-vinda Rita de Cássia, bem-vindo de Seu Lopes. Bem-vindos, nosso time cada vez mais reforçado. A gente teve um problema técnico aqui na região com relação à internet e nas redes sociais está todo mundo pedindo de novo o vídeo do ídolo eterno de Seu Lopes. Então, antes das perguntas, a gente vai repetir o vídeo. Salta aí! Eu participei da construção do Cruzeiro. Agora voltei para ajudar a construir um novo Cruzeiro. Mais uma vez, é uma honra e um orgulho ter Dirceu Lopes entre a gente. Agora sim, vamos para as perguntas. A primeira pergunta é do Daniel Vieira, de Belo Horizonte. Sérgio, qual o posicionamento do presidente sobre o retorno do futebol nesse ano? Daniel, ótima pergunta. Na verdade, o posicionamento não é nem do presidente, é da instituição. Eu jamais tomaria um posicionamento desse sem ouvir quem deveria ser ouvido, que é o nosso departamento médico. Eu falo desde o começo a palavra que eu sou muito obediente e, nesse caso, eu sou obediente aos órgãos de saúde. A gente não pode brincar ou brigar contra uma situação grave que a gente vive, infelizmente. A gente tem certeza que nós vamos superá-la, né? Mas ontem foi apresentado um plano de retomada pela Federação Mineira de Futebol, junto à Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais. Os clubes de futebol compareceram junto com os seus departamentos médicos, né? E ficou mais ou menos definido que acredita-se que no dia 26 de julho o futebol consegue retornar. É um projeto ousado da Federação, que eles têm colocado, que me parece ser muito bom de conseguir colocar todos os times do interior em um local só, em testar todo mundo antes que isso aconteça. Após esse teste, vai dar um tempo para que os jogadores, para que as equipes se preparem, para poder voltar com saúde. Então, sendo dessa forma, sendo um protocolo aprovado pela Secretaria de Saúde, demonstrando que não vai colocar em risco nenhuma vida, a gente é a favor, sim, de que o futebol retorne dessa forma, né? De forma gradual e de forma segura. Mas tem certeza que vocês, eu, está todo mundo morrendo de saudade de ver a bola rolando em campo de novo. Vamos torcer para que isso ocorra o quanto antes e preservando a saúde de todos. Isso aí. A segunda pergunta é do Tiago Henriquez de Betim. A pergunta dele é, diante da crise financeira que passa o clube, considerando as dívidas imediatas, há solução possível? A torcida terá explicações? O clube tende a acabar? Jamais, Tiago. Jamais, Tiago. Quem fala isso não conhece a história do Cruzeiro, não conhece a grandeza do Cruzeiro e não respeita o tamanho da torcida do Cruzeiro e a capacidade dela de se unir nas adversidades. Que a situação é difícil, todo mundo sabe que é. Nós sempre falamos sobre isso. Mas todo mundo sabe que quando a gente chegou eleito, ainda sem tomar posse, quando ninguém acreditava que seria possível fazer isso, conseguimos colocar as folhas salariais em dia, conseguimos pagar a FIFA e agora novamente colocamos a folha dessa vez de forma definitiva em dia. Não tenho dúvida nenhuma, o Cruzeiro talvez seja um dos cinco ou seis clubes do Brasil só, se incluir Série A ou B, que consegue pagar os seus salários em dia. Estamos cientes das próximas dívidas e estamos trabalhando muito nelas. Essa semana eu participei ao vivo de um programa de TV e ainda mostrava para eles, era 9h40 da noite, a gente fazendo ao vivo aqui da sede do Cruzeiro, com muita alegria, trabalhando muito, como eu já falei em outras oportunidades. Eu jamais perdi uma noite de sono e de preocupação com o Cruzeiro. Eu perco noite de sono querendo agir mais pelo Cruzeiro, querendo fazer mais pelo Cruzeiro e a gente está fazendo isso. Por isso que é importante que vocês, torcedores, nos abracem. Em breve estão vindo novos produtos, novas ideias, novas plataformas, que se a gente engajar, a gente caminhar junto, o Cruzeiro vai conseguir ganhar dinheiro, até mesmo sem a bola rolando, até mesmo com os estádios, infelizmente, sem torcida. Porque quando tiver torcida, nós vamos fazer espetáculo, isso aí eu prometo, vocês podem anotar. Nós vamos transformar o futebol em entretenimento, vocês não tenham dúvida disso. Mas enquanto isso não ocorre, o nosso trabalho é para isso. E eu falei, com aquela credibilidade e criatividade, é isso que nos permite apresentar novo patrocinador, como apresentamos ontem, ampliação de patrocinadores, como apresentamos nas últimas semanas, ou um novo patrocinador, como é em campo, também na semana retrasada. Um abraço para o meu amigo Regis, que já falou que é firme aí assistir nas nossas lives e que vai me acompanhar na toca semana que vem, igual o Pedrinho me acompanhou hoje. Então é essa criatividade e essa credibilidade que nos permite acreditar, aliás, ter a certeza de que isso vai acontecer. Um repórter ainda falou essa semana que achava bacana o meu otimismo. E eu falei para ele, mas o meu otimismo, e acho que todo mundo de sucesso tem que ser otimista, mas ele decorre da certeza de que um bom trabalho, de que fazer o certo, de que saber bem, faz com que as pessoas colhem esses frutos. Então, os 9 milhões de torcedores podem abraçar a gente, podem acreditar no nosso projeto, confiem na importância da montagem dessa equipe extra-campo. Tenho a certeza que dentro de campo a gente vai corresponder, a gente caminhando junto, a gente ainda vai deixar muita gente desapontada. Tem muita gente que queria ver o Cruzeiro para baixo, mas não vão ver não, porque eu sempre falei, quer ver mais de 10 troféus em Minas Gerais, você só vai ver em um lugar, e aqui. Presidente, a gente tem acompanhado a movimentação dos torcedores nas redes sociais. Muito obrigada pela participação, pelas perguntas. Tem perguntado até no meu Instagram, eu não tenho perfil, mas vocês podem seguir os perfis oficiais do Clube do Sérgio, que vocês vão saber de tudo o que acontece aqui no Maior de Minas. E, presidente, a pergunta que ainda não quer calar é sobre o Romero, está todo mundo querendo saber, eu inclusive, que dia que ele chega? A situação do Romero é assim como de outros reforços aí, que a gente, na verdade, tem outros mais bem encaminhados, mas o Romero, a gente já falou, a proposta existe, uma proposta feita, uma conversa, sem dúvida nenhuma, dependemos dele. A situação, a gente sabe a situação em que o Cruzeiro está, eu bato nessa tecla desde o primeiro dia, temos que ter austeridade, a gente bate muito nessa questão da gestão, pé no chão. Então, quando pergunta em que pé está, eu falo, está pé no chão. A proposta está feita, realmente, isso aí a gente já confirmou, né, então estamos dependendo da situação dele, junto ao clube dele, a torcida quiser engajar, vamos lá na hashtag, fecha Romero. Romero, aceita a proposta, vamos falar, já sei que o irmão dele postou uma foto hoje lá, né, no Instagram dele, falando sobre o Cruzeiro, eu fico muito feliz, isso mostra que a família dele também quer vir, né, mas da nossa parte, com o pé no chão, nós temos, não tenho dúvida nenhuma do torcedor, que a gente não vai medir os esforços. E hoje, acho realmente que o Cruzeiro é um dos clubes mais atraentes para se trabalhar por isso. Quando as pessoas veem que a gente está investindo em infraestrutura, investindo em departamento médico, acho que semana que vem a gente já está apto a falar bastante sobre isso, de várias melhoras que nós vamos ter lá, investindo na infraestrutura das tocas, investindo em base, colocando o salário em dia, quem não quer jogar num clube na grandeza do Cruzeiro, ainda mais nesse momento de construção do novo Cruzeiro, né. Então vamos esperar lá e torcer para dar certo, mas podem ter certeza que a gente está trabalhando muito para isso. O Léo Portela tem acompanhado a live no Instagram, tem uma pergunta direto do Instagram agora? Dá uma pergunta. Tá, vamos lá. A pergunta é da Aninha M. Silveira, ela quer saber se há possibilidade de venda de patrimônio imóveis para pagar dívidas. Olha, situação um pouco mais complicada, viu, o Cruzeiro tem muito patrimônio, a gente sabe disso, né, esse patrimônio, primeiro, a gente precisa regularizar algum deles, alguns detalhes ainda, é um dos trabalhos que a nossa gestão está em desenvolvimento, mas isso também depende, obviamente, de aprovação do Conselho do Cruzeiro. Hoje o quórum para isso é de nove décimos, então acho que a primeira parte é regularizar. E segundo, se tiver alguma coisa viável, boa, e que o Conselho do Cruzeiro, não depende da presidência, entender que for uma coisa boa, né, para que o Cruzeiro, para que o Cruzeiro faça um negócio bom para que o Cruzeiro faça, aí sem dúvida nenhuma isso vai ser realizado. Mas existem algumas etapas aí a serem cumpridas primeiro e, obviamente, um convencimento de todo o Conselho, não depende só da presidência. É isso aí, gente. Então, muito obrigada por hoje, por terem acompanhado a nossa live. Fiquem atentos às redes oficiais do clube, como eu disse, porque vem muita novidade por aí. Vocês têm perguntado muito sobre o sócio do futebol. Nas próximas semanas a gente vai ter muita coisa boa por aí. Ok? Sérgio? Eu não posso. Eu quero despedir, né, Ju? Você tem que me dar esse direito de despedir da minha torcida. Estou muito feliz recebendo os números aqui agora. Mesmo tendo esses problemas técnicos aqui no bairro, me parece que já tivemos mais de 20 mil acessos hoje aqui. Então, assim, isso para nós é muito bom. O engajamento da torcida do Cruzeiro é fundamental. Vamos continuar aquela campanha. Escreva no canal do YouTube. Siga a gente nas redes sociais, porque vai ser difícil. Eu gosto de falar isso, mas nós vamos conseguir. E é muito bom, porque quando a estrada é difícil, eu já postei isso no meu Instagram, a paisagem é muito linda no final. Vamos caminhar com a gente. Semana que vem, se Deus quiser, vamos vir com mais boas novidades. Tem muita coisa boa sendo encaminhada. Confiem na gente, por favor. Vamos andar junto com a gente. Vocês tenham certeza que a gente trabalha dia e noite para fazer a felicidade daquele que é o maior patrimônio do Cruzeiro, que é você, nosso torcedor. Um abraço. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho